Já sabe quem é, né? Eu mesmo, Tia Vizica Deixa ela vir que eu não tô comendo nada MC Gato, quero nem saber Não mexe com o meu gote, se mexer vai dar calor Tia Vizica, Tia Vizica O bicho pegou A pirra é louca mesmo, de frente ela peitou O bagulho ficou louco quando ela gritou Eu quero ver se você garante, mulher Vem sozinha, vem sozinha Para de se garantir na porra, meus amiguinhos Vem sozinha, vem sozinha Para de se garantir na porra, meus amiguinhos Tem calma, tem calma, mulher Em casa eu sou fiel, na rua sou bicho, sou Eu já comi, tô comendo e vou comer de novo Já comi, tô comendo e vou comer de novo E tá suave, bebê Essas mulheres safadas só servem pra isso mesmo É pra chupar, aonde eu sento Pra botar a boca, aonde eu sento Essas mulheres safadas só servem pra isso mesmo É pra chupar, aonde eu sento Pra chupar, aonde eu sento Quero nem saber Não mexe com o meu dói, que se mexer vai dar calma Eu te avisei, eu te avisei O bicho pegou, a pirra é louca mesmo De frente ela peitou O bagulho ficou louco quando ela gritou Eu quero ver se você garante, mulher Vem sozinha Vem sozinha, para de se garantir na porra, meus amiguinhos Vem sozinha Vem sozinha, para de se garantir na porra, meus amiguinhos Tem calma, tem calma, mulher Em casa eu sou fiel, na rua sou bicho, sou Eu já comi, tô comendo e vou comer de novo Eu já comi, tô comendo e vou comer de novo E tá suave, bebê Essas mulheres safadas só servem pra isso mesmo É pra chupar, aonde eu sento Pra botar a boca, aonde eu sento Essas mulheres safadas só servem pra isso mesmo É pra chupar, aonde eu sento Pra botar a boca, aonde eu sento E tá suave, bebê E tá suave, bebê